Sejam bem-vindos! Sou Flávio Machado, criador desse canal, e hoje você terá mais um vídeo da série de notícias que vão deixar você bem informado. Acompanhe nossa série de noticiários e desfrute de momentos prazerosos que vão elevar seu nível de conhecimento e autoestima. Neste vídeo você vai saber das tretas que envolvem os brothers do BBB22. Antes de falarmos destas tretas, deixe seu like para fortalecer o canal, ative o sininho para receber os próximos noticiários e se inscreva no canal. Na descrição do vídeo você vai encontrar links que podem te ajudar a melhorar seu estilo de vida. Bora para as notícias logo após a vinheta! Sônia Abrão voltou a detonar Eliezer no A Tarde é Sua. Durante o programa A Tarde é Sua, da Rede TV. Sônia Abrão voltou a falar sobre o BBB22 e detonou Eliezer. É que o brother ficou com Natália sem se importar com a sua boca sangrando por causa de um herpes. Ele beijou de novo, ele transou com a Natália e ele continua com herpes. E teve um momento tão que eu achei de nojinho mesmo, desculpe, embora a preocupação seja maior ainda com a transmissão. A doença é altamente contagiosa e por isso a apresentadora repreendeu a atitude do designer e chegou até pedir a sua expulsão. Vai ficar sem punição esse tipo de coisa? Eu acho que não dá não. Eu acho que os dois teriam que ser responsabilizados. Mas ele teria que ser expulso também porque é sério, é grave. Ele foi pra festa e ficou naquela coisa de beijar a ponto de a feridinha do herpes sangrar. Esse tipo de coisa vai ficar sem punição? Eu acho que não dá não. Os dois teriam que ser responsabilizados. A gente está numa época de pandemia em que nós temos que nos preservar para não contaminar o outro, começou. Ele não tá nem aí. Ele erra duas vezes e a gente sabe que errar duas vezes não é só burrice. É irresponsabilidade também e o Eliezer fez esse tipo de coisa. Isso é um absurdo, tem que ter penalidade exemplar, porque o reality também dita comportamento, ele também pode abrir a cabeça das pessoas, mas tem medidas que devem ser tomadas para que os outros entendam o que não pode, continuou. A apresentadora detonou o beijo triplo entre Eliezer, Maria e Natália no BBB 22. É imaturidade, é irresponsabilidade, é uma coisa muito feia que eles têm para mostrar para o público aqui fora, é um incentivo para esses outros irresponsáveis continuarem fazendo exatamente a mesma coisa. Sônia Abrão disse que Eliezer estava tentando provar que é ativo, depois que Maria detonou a autoestima dele no BBB, declarou a apresentadora. Por fim, Sônia pediu a expulsão do participante. Eu também acho que aí, pareço a diretora da escola aqui, mas gente, é um absurdo, tem que ter penalidade exemplar. Tá na hora de pegar o Eliezer e dar um bom esfrega nele. Pra mim, ele teria que ser expulso. É algo sério, muito grave e não é brincadeira. Não se pode nem colocar a culpa na bebida, pois ele foi advertido sóbrio. O que é isso? É não ter responsabilidade, é realmente não estar nem aí, concluiu a apresentadora. A jornalista usou as redes sociais para comentar as atitudes de Eliezer e falou muito duro contra ele. Porque o reality, ele também dita comportamentos. Ele também pode abrir a cabeça das pessoas à mentalidade. Também pode acrescentar alguma coisa positiva. Então tem medidas que elas têm que serem tomadas para serem exemplares, para que os outros entendam. Não pode, pelo amor de Deus, que se dane o outro. Aliás, o outro também que se dane comigo, porque ele concorda. Mas e aí? Quantas vezes vocês vão passar isso adiante, né? Eu não acho legal, não. Gostou do vídeo? Então deixe seu like para fortalecer nosso canal e ative o sininho para receber nossos próximos vídeos. Aproveite, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo para ajudar outras pessoas. Obrigado por assistir e até a próxima!